Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, tá? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem participado do canal, todo mundo que tem ativado o sininho, muito obrigado por vocês participarem aqui do nosso canal, tá bom? Bom, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Muito obrigado por vocês estarem aqui. O nosso tema de hoje é os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos descobrir o que ela pensa, o que ela sente e qual vai ser a atitude que ela vai tomar em relação a você. Opção número 1, Nossa Querida Nossa Senhora de Fátima. Opção número 2, Nossa Senhora... Desculpa, vamos lá. Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção número 2, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 3, Santo Expedito. E opção número 4, Santo Antônio. Opção número 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa séria com essa pessoa. Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada. Nossa Senhora Aparecida, opção 1. Nossa Senhora de Fátima, opção 2. Santo Expedito, opção 3. Santo Antônio, opção 4. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Quem escolheu a opção número 1, da Nossa Querida Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Deixa eu na cena aqui. Vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Tudo bem? Vamos descobrir quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes. Muito obrigado para as pessoas que estão deixando o comentário. Para todo mundo que está compartilhando o vídeo. Todo mundo que tem se inscrito no canal. Muito obrigado, pessoal. Vocês são maravilhosos. Lembrando que a tiragem é energia. São energias generalizadas. São muitas pessoas. Não tem como combinar com ela todo mundo. Por isso a necessidade de você fazer uma tiragem particular só com a sua energia, tá bom? Vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa. Lembrando, a opção 1 é para quem já teve algum relacionamento com essa pessoa. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Quais são os sentimentos. E quais são as atitudes. O que essa pessoa vai fazer. Traz a energia dessa pessoa para cá. Pensa nessa pessoa, tá bom? E o recado do universo para você sobre essa situação. Você só tem que mentalizar a pessoa. Mais nada. Quem estiver gostando dessa tiragem aí. Quem gosta do canal, bota coraçãozinho verde, hein? É. Bom, opção 1 da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Para você que já teve um relacionamento com essa pessoa. Vamos ver quais são os pensamentos dela em relação a você no dia de hoje, tá? Energia para o dia de hoje. Os pensamentos. Quais são os sentimentos dessa pessoa. Sentimentos. Mentaliza a pessoa. E quais são as atitudes dessa pessoa. Vamos começar a nossa leitura de hoje. Para você que escolheu a opção 1. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Bom, gente. Essa pessoa aqui. Os pensamentos dela. São pensamentos de trazer novidades até você. São pensamentos de se comunicar, tá? São pensamentos de poder realmente ter uma movimentação até você. porque essa pessoa tem muito sentimento, tem muita atração por você, tá bom? Essa pessoa aqui. Vejo ela acontecer numa situação inesperada. Para que vocês possam se encontrar, tá? Vai haver isso. Onde essa pessoa vai aproveitar essa oportunidade. Ela vai agarrar essa oportunidade. Para poder te falar coisas, tá bom? Essa pessoa aqui. Ela tem uma certa necessidade. de ter uma mudança dessa situação com você. Eu vejo que tem pessoas aqui que estão separadas. Para quem está separado, vai ter uma grande virada aí. Vocês vão realmente retomar a relação de vocês. Porque essa pessoa, ela realmente esteve no racional por bastante tempo. Esteve pensando na vida dela, na vida de vocês em comum. E ela entende que ela pode realmente, pode e consegue melhorar a situação de vocês. É uma pessoa que ela vai tentar te conquistar de uma forma mais estabilizada, tá? Ela vai usar mais estabilidade. Ela vai ser mais positiva para poder ter uma harmonia com você. Eu vejo vocês vivendo bons momentos. Aí tem gente que vai vir no comentário. Mas ele não voltou ainda. Não voltou ele nem ela voltar ainda. Porque você não é uma pessoa positiva. Entendeu? Enquanto você vibrar o negativo, realmente é difícil. Mó prova aí no canal que tem gente que já conseguiu, né? Bom, vamos lá. Voltando para a tiragem. Essa pessoa e você vão viver um grande amor ainda, tá bom? E isso é para as pessoas que acreditam que são positivas. Você realmente vai conseguir. Essa pessoa tem sentimento por você. É uma pessoa que quer cuidar de você. Pode ser uma pessoa mais velha na idade ou no pensamento. Porém, é uma pessoa que realmente ela pensa em você e pensa em te dar uma estrutura para que você possa realmente conseguir ter êxito nos seus caminhos. Tanto amorosos como profissionais. Igor, o que ele sente por mim? Olha, gente. Ele sente amor. Sente amor. Tem uma paixão muito forte. Tem um sentimento de mudança aqui. Ele ou ela quer trazer uma estabilidade para você. Vai acontecer um reviravolta. Essa pessoa tem muitas paixões por você. E veja essa pessoa realmente voltando para os seus caminhos de uma maneira mais sólida. Agora, tem situações aqui que essa pessoa vai ter que duelar, entendeu? Em relação a você. O que é duelar? Ele vai ter que ir contra alguma coisa que ele quer, entendeu? Ele ou ela querem, para poder ficar com você. Então, vai ser um duelo que ele vai travar. Pode ser contra o lado mental dele ou dela. Ela vai pensar mais com o coração. Ela vai agir mais com o coração do que com a mente. Praticamente, essa pessoa vai estar fazendo um duelo contra ela mesma, entendeu? Mais ou menos assim. Tem muito amor por você. Tem muito desejo. Tem muita paixão. É uma pessoa que volta mais atenciosa para a sua vida, mais amorosa ou mais amoroso. Volta se dedicando mais ao relacionamento de vocês. Você vai até estranhar a forma que essa pessoa vai te tratar daqui para frente. Eu vejo uma forma mais sólida, uma forma mais digna. Aonde você realmente vai ficar muito feliz com o tamanho e desempenho dessa pessoa. E o que ela planeja, Igor? Essa pessoa aqui, gente, ela planeja trabalhar duro e se dedicar para voltar para os seus caminhos aqui. Aqui, realmente, é uma reconciliação para a maioria das pessoas aqui, tá? Quem escolheu esse montinho aqui, realmente, dificilmente estão juntos. Essa pessoa aqui vai voltar para a sua vida, é uma energia de reconciliação, aonde você vai ter bons resultados com essa pessoa aqui. Eu vejo que a pessoa vai tirar um tempo para abrir seu coração para você, entendeu? Essa pessoa quer você na vida dela. É uma pessoa que tem muitos sentimentos por você. Vejo que ela realmente não fala. Tem muito medo de te perder. Isso traz uma confusão emocional para essa pessoa. Aonde ela fica indecisa. Mas pensa demais em você, tem muito amor e vai agir. Vejo que você, essa pessoa, o melhor para vocês dois ainda está por vir com a gente. Aqui existe muito amor, muito desejo. Para quem está junto aqui, que eu acho difícil que esteja, mas se alguém estiver junto aqui, essa pessoa vai se dedicar mais ao relacionamento com você e vai ser menos fria, vai ser menos egoísta. Porque é uma pessoa um pouco temperamental, mas eu vejo que para quem está junto, essa pessoa aqui vai se permitir a vivenciar uma vida com você com mais felicidade, com mais amor, com menos rancor no coração, com menos orgulhos, entendeu? Essa foi a tiragem número 1. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo. É o 2199-703-7548. Vamos para o recado do universo para você. Relacionamento de vidas passadas. Vocês já se conheceram antes. Liberte-se. É hora de você retomar o controle da sua vida. Não seja influenciada ou influenciado por ninguém. Se você gosta dessa pessoa, se entrega. Viva esse relacionamento da melhor forma possível. Que só você sabe o que é melhor para você. Só você sabe aonde está realmente a sua felicidade. Bom, gente, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário. Tá bom, pessoal? Jogamos Bus, Staroy e também Baralho Cigano. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos. Todo mundo que tem deixado o seu like. Todo mundo que tem se inscrito no canal. Os novos inscritos, obrigado. Os inscritos antigos também, vocês são demais. Fazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Quero mandar um alô aí realmente para o pessoal lá de Feira de Santana, o pessoal da Bahia, o pessoal Casimiro de Abreu, o pessoal de... Bom, como é que é? Eslováquia, grande gratidão. México, Eslováquia, Portugal, Lisboa. Tá aí o peso aqui no canal. Rio de Janeiro, Brasil, São Paulo, Ceará. É! O canal Enigma do Oriente está espalhado, gente. Muita gente participando. E eu devo tudo isso a vocês. Quero agradecer o pessoal do TikTok lá, o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook. E aqui vocês do YouTube que realmente estão sempre fazendo aqui o nosso melhor juntos. Opção 2 da nossa querida Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Vamos ver a opção 2 da nossa Senhora de Fátima. Lembrando que é para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos descobrir quais são os pensamentos dessa pessoa, os sentimentos e a atitude que ela vai tomar em relação a você no dia de hoje. Você só tem que mentalizar essa pessoa, trazer a energia dessa pessoa para cá, para que possamos juntos descobrir quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dele ou dela em relação a você. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. É, o canal da corujinha. E eu sou o eterno Igor Silva. Vamos ver aqui os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Quais são os sentimentos e quais serão as atitudes, o que essa pessoa vai fazer em relação a você. Mentaliza essa pessoa que você gosta, que você tem os sentimentos que você trouxe aqui para a mesa de jogo. Lembrando que essa opção são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento. Perfeito, entendido. Vamos para a opção número 2 da Nossa Senhora de Fátima. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Quais são os pensamentos? A falta de unha é um problema, não é? Os pensamentos. Os pensamentos. Quais são os sentimentos? Nossa Senhora. E quais serão as atitudes que essa pessoa vai fazer? Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 2 da Nossa Querida Nossa Senhora de Fátima, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa aqui do número 2, para você que já teve um relacionamento com ela, né? É uma pessoa que o pensamento dela é um pensamento de ter atitude. Ela quer tomar uma atitude para ter um recomeço com você. Essa pessoa está com muita vontade de fazer isso. As ideias delas estão com muita clareza. Ela sabe o que ela está fazendo. Eu vejo ela desejando, sim, ter uma conversa franca com você para que ela possa ter vitórias, tá bom? Eu vejo que essa conversa vai solucionar muitos problemas em vocês. Essa pessoa é uma pessoa que tem sentimentos por você. Essa pessoa não fala. Esse é o maior erro dela. É uma pessoa fechada. Ela tem dificuldade de falar o que ela sente. E isso faz essa pessoa ficar realmente indecisa com determinadas situações. É uma pessoa que não te passa, ela não demonstra para você o que ela sente. Isso aí realmente acaba esfriando a relação entre vocês, tá? Eu vejo aqui que ela tem muitos sentimentos e pensa demais em você. Essa pessoa aqui, gente, ela vai pedir ajuda ou está pedindo ajuda aos santos, à espiritualidade ou a pessoas mesmo físicas para poder ter uma reproximação com você. É uma pessoa que está sempre ligada a você de uma certa forma. Tem uma química aqui muito forte sexual entre vocês, tá? E eu vejo que essa pessoa aqui, a verdade veio à luz para ela. E eu vejo que ela vai realmente tentar voltar para a sua vida de uma forma mais ampla. É o pensamento dela. Esses são os pensamentos dela. Aqui, a maioria está afastada também. Sentimento. O que é que essa pessoa sente, Igor? Amor, gente. Muito amor, tá? Muita vontade de estar com você, vontade de comemorar com você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa para crescer ao lado dela, tá bom? Se a pessoa sente em relação a você um sentimento de plenitude, ela sente ter vitória, ela sente quando está com você tudo fica mais leve, tudo fica melhor. E o sentimento dela hoje é de ter uma nova oportunidade com você. Começar um novo ciclo. Muitas pessoas aqui que escolheram a opção dois, vocês vão ter um novo ciclo com essa pessoa. Por quê? Vejo uma energia de arrependimento nessa pessoa por estar longe de você. É uma pessoa que você está fazendo muita falta e essa possível separação está mexendo demais com essa pessoa, tá? Pode acreditar no que eu estou te falando. Eu vejo aqui uma energia muito forte para vocês terem uma reconciliação. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela, assim que vocês começarem a se reaproximar, ela vai demonstrar tudo que não demonstrou há muito tempo atrás para você. Tudo que você sempre quis. Como ela vai agir, Igor? Bom, essa pessoa aqui ela vai agir para ter uma estabilidade com você, para ter uma nova chance de relacionamento com você e vai te propor uma aliança, vai te propor um elo aonde vocês vão morar juntos, vão construir uma família, alguma coisa vocês vão fazer porque essa pessoa quer ter êxito, quer ter felicidade ao seu lado e quer colher os frutos com você, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo ela realmente com muito desejo de estar com você novamente. aqui essa pessoa vai vai tentar te reconquistar, vai tentar reconquistar o seu amor, tá bom? Eu vejo ela realmente se jogando para isso, ela está com muita coragem, com muita convicção que ela vai ter êxito. E ela fica te vigiando, fica procurando saber tudo de você, tá? Ela vai te mandar algum tipo de mensagem, ela vai se comunicar, entende? Essa pessoa aqui está no seu caminho de vida e realmente ela vai lutar por você, não vai deixar você escapar da vida dela. Essa é a energia da opção número dois. Para quem está junto, gente, essa pessoa vai te valorizar mais, mas a energia aqui realmente é para quem está separado. O que o universo quer te dizer? Muito em breve, decida claramente o que você quer que vai vir até você. Se você quer essa pessoa, decida. Preste atenção nos sinais, os sinais estão te alertando que essa pessoa quer voltar para a sua vida aqui, para a maioria das energias, tá bom? Lembrando que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua, você faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos Búzios Tarot e Baralho Cigano. E temos a promoção mais famosa do YouTube, aonde você tem cinco perguntas e eu respondo elas por um valor simbólico. Para quem não pode pagar uma consulta completa e só para pessoas que são inscritas no canal essa promoção, tá bom? Quero mandar alô para todo mundo de Brasília. É, pessoal de Brasília também aqui no canal. Pessoal de Brasília, pessoal de Amapá, Alagoas, Manaus, Maranhão, Recife, Vila Velha, Espírito Santo, Guarapari, Espírito Santo, Campos dos Goitacazes, Muito obrigado. E é o pessoal da minha querida Niterói. É, alô Niterói. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Muito obrigado. Opção 3 é a opção do nosso querido Santo Expedito. Para quem já teve, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém novo na sua vida, é uma pessoa antiga, vamos descobrir o que essa pessoa pensa em relação a você, o que ela sente e como ela vai agir. Pode ser um futuro novo amor, hein? Será, pessoal? Traz a energia dessa pessoa para cá. Eu escolhi a opção de Santo Antônio. Santo Antônio vai me ajudar. Acredito nisso bastante. Vamos ver a opção de Santo Expedito aqui, pessoal. Para você que escolheu a opção número 3. Mentaliza aí e vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa que você está trazendo aqui para a mesa de jogo. Quais são os sentimentos? E qual vai ser a atitude dessa pessoa em relação a você? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quem está gostando do canal vai deixar coraçãozinhos azuis aí para mim. Vamos lá. Vai deixar coração azul ou verde. Só quem está gostando. Vamos para a opção número 3, a opção de Santo Expedito. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Quais são os pensamentos? Quais são as atitudes? Eita, vamos lá. Atitude dessa pessoa em relação a você? E quais são os pensamentos, sentimentos e agora sim, quais são as atitudes? Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção 3 do nosso querido Santo Expedito, quais são os sentimentos dessa pessoa por você? Bom, quais são os pensamentos? Desculpa. Os pensamentos aqui são pensamentos muito profundos, tá? De amor. Essa pessoa realmente já está gostando de você. É uma pessoa que te acha uma pessoa com muita sabedoria. Essa pessoa acredita que você esconde alguma coisa dela também. É uma pessoa que já está tendo um sentimento forte por você. Aqui esse sentimento de amizade logo, logo vai virar amor, porque falta muito pouco. Essa pessoa já tem uma vontade realmente de ter alguma coisa com você, porque está tendo um sentimento verdadeiro. Essa pessoa tem muita admiração por você. Entendeu? É uma pessoa que fica reparando as suas qualidades e ela fica muito feliz. É uma pessoa que sabe, sabe o que está fazendo. Está fazendo com vontade, porque ela quer um sentido novo na vida dela. Vocês têm uma conexão de pensamentos muito forte e ela pensa demais nisso, tá? Essa pessoa, quando pensa em você, pensa com desejo já. Eu vejo aqui muitos de vocês tendo um início aqui de uma aliança com essa pessoa, logo, logo. Eu vejo aqui total possibilidade de vocês terem alguma coisa. Uma grande oportunidade para você e essa pessoa vão ter. A energia sexual aqui é muito forte. Já existe um desejo de ambas as partes. Só que é uma pessoa que ela vai agir o quê? Com cautela, entendeu? Essa amizade, essa pessoa gosta muito do seu carinho e da sua atenção. Entendeu? Porque você renova a vida dela. Automaticamente, você traz o equilíbrio da vida dessa pessoa. Por isso que ela está se envolvendo. Ela gosta muito da sua conversa. E eu vejo também que, possivelmente, vocês já tiveram algum relacionamento kármico em outras vidas. Por quê? Vocês se completam de uma maneira muito forte, tá? Eu vejo essa pessoa que fica tranquila ao seu lado. É uma pessoa que, quando está com você, ela fica em harmonia. e isso tudo desperta um desejo por ela. Por ela e por você. Essa pessoa está encantada com você. Tem uma paixão aqui já. Vai se permitir se entregar aos poucos, sim. Porque ela sofreu muito. Ela estava desestabilizada e você chegou, deu a mão e essa pessoa realmente encontrou equilíbrio com você. Então, na linha de pensamento, ela quer, sim, se jogar até você. Pensa demais em você. Na linha de sentimento, você trouxe equilíbrio, paixão e vontade de renovação na vida dela. E na linha da atitude? A atitude que está uma coisa deliciosa. Essa pessoa aqui, gente, vai se dedicar a você, vai se permitir amar você mais e mais. Vai se envolver. Essa paixão vai virar amor logo, logo. Essa pessoa aqui é uma pessoa que estava à espera do seu amor. Estava à espera do amor da vida dela e você está se encaixando perfeitamente nisso. Independente se ela tem alguém ou não, essa pessoa aqui ela vai te dar uma oportunidade porque ela quer ter a felicidade ao seu lado. Em vez de você tendo notícias muito fortes em relação a essa pessoa porque ela já tem apego a você e ela recorda sempre de tudo que vocês fazem. Ela fica pensando essa pessoa aqui, gente, é um ser amado que vai trazer surpresas para você. Eu vejo ela tomando uma posição, tomando uma iniciativa com muita força, com muita coragem. Ela vai decidir uma situação aí que vai ser benéfica para você. Aqui, gente, vocês vão se envolver de uma maneira muito forte, tá? Essa pessoa chegou para abalar o seu mundo. Qual é o recado do universo? Amor verdadeiro. Este pode ser o romance da sua vida. Confia, essa situação exige que você tenha fé. como eu falei, essa pessoa está vindo na sua vida de uma maneira ímpar para poder ficar, ficar e ficar. Não combinou com a sua realidade? Faça uma tiragem só com a sua energia. O WhatsApp está aqui, tá? E temos uma promoção para quem não pode pagar uma consulta completa, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vocês são maravilhosos. Quero agradecer ao pessoal que está compartilhando esse vídeo, pessoal que está dando like, que está curtindo o vídeo, né? E o pessoal que está se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Que o universo dê tudo em dobro para vocês, que vocês merecem. Deixem seus comentários aí. Eu leio todos os comentários, pessoal. Vamos na opção de Santo Antônio para quem nunca teve nada com essa pessoa. Quais são os pensamentos ou os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom? Essa é a opção que eu escolhi também, pessoal. Também escolha. Estou nessa opção também. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Nada. Vamos ver, pessoal. Quais são os pensamentos, sentimentos e atitude. traz essa pessoa aqui, pessoal. Mentaliza esse ser amado. Canal Enigma do Oriente. Hoje eu estou um pouco rouco, tá, pessoal? Não repara, não. Estou com uma rouquidão. Marroquidão gostosa. Quero mandar a loupa Bárbara lá da Suécia, minha amiga. Mandar a loupa o Rafael, o pai Rafael, lá de Presidente Prudente, gente boa. O Iago Duran, meu grande amigo também. Pai William Girassol, uma pessoa que eu amo. Um amigo muito, muito querido, William Girassol. Quero mandar alô para Keisa. É. Mãe Keisa, lá da minha bruxa preferida. Lá do interior de São Paulo. Keisa, aquele abraço. É, o neném da Keisa está chegando, aquele abraço. Keisa é uma bruxa especial, gente. E esse é o canal Enigma do Oriente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Quero mandar alô para você que acabou de curtir esse vídeo, para você que acabou de me desejar coisas boas, eu te desejo triplo. É, que Santo Antônio representando os Exus aqui, tragam caminhos para todo mundo que está vendo esse vídeo. Acredita no seu potencial que você pode. Tudo o que você quer, você pode. só basta você acreditar. Vamos para a nossa opção aqui. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Nossa, os pensamentos estão ótimos, pessoal. Quais são os sentimentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? E a atitude, pessoal? Para você que escolheu a opção 4, a opção do nosso querido Santo Antônio, representando o povo de rua. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? São pensamentos de sucesso, de alegria, de celebração. Essa pessoa adora o seu brilho. Você é uma pessoa que traz satisfação e alegria para essa pessoa. E ela pensa demais nisso. Aqui são para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom? Só que essa pessoa também é uma pessoa um pouco orgulhosa, tá pessoal? E ela pensa em passar, ela, que eu falei é a pessoa, pensa em passar por cima desse orgulho, tá? Eu vejo aqui essa pessoa, falta clareza para ela, isso traz indecisão para essa pessoa. Ela está pensando muito nisso, como energia de indecisão, ela não sabe o que faz. Se ela aceita um novo amor, que no caso é você, ou se ela dá mais um tempo, entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem essa indecisão, só que ao mesmo tempo ela não consegue parar de pensar em você, tá? Essa pessoa pode ser casada, pode ter alguém, tá? Só que você que está no coração dessa pessoa, tá? Para quem essa pessoa não é casada, essa pessoa pode ter saído de um relacionamento agora, pode ter muitos contatinhos, mas essa pessoa só quer você. Só você interessa essa pessoa. Só que o orgulho dessa pessoa é muito grande, então às vezes ela fica parada por isso. Mas na linha de pensamentos, esse é o pensamento dela, ela sabe que realmente tem amor por você, tem desejo por você, tem paixão. Uma pessoa que sente saudade de você, quando vocês não estão juntos, essa pessoa sente muita saudade, essa pessoa, eu vejo que quem se afastou, essa pessoa vai ter um recomeço com você, vai se reaproximar, eu vejo uma renovação, para quem está juntos, essa pessoa vai se permitir se envolver com você, o desejo dela, o sentimento dela é verdadeiro, ela sabe que tem sentimentos por você já. eu vejo aqui essa pessoa querendo uma mudança na vida dela, uma nova oportunidade, e você representa isso para essa pessoa, eu vejo aqui essa pessoa você sabendo de algum tipo de notícia ruim referente a essa pessoa, ela vai se comunicar com você, é uma pessoa que te vigia, vai te procurar, tem sentimentos por você, tem ciúmes de você, procura saber o que você está fazendo, na linha de sentimentos, tem sentimentos, vigia você e tem saudades. Atitude, o que ela vai fazer? Bom, devido ao sentimento dela que vai crescer, essa pessoa vai tomar uma atitude sim, pessoal, ela não vai ficar paradinha, ela vai agir com sabedoria, com segurança, tá bom? Ela está um pouco parada, mas ela vai tomar uma atitude, ela vai sair dessa frieza, desse momento de nostalgia, nesse momento que ela está parada e vai se jogar, por quê? ela está com a energia de libertação, ela está com a energia de se jogar, viver o agora, aproveitar o que a vida está trazendo pra ela, e o que a vida está trazendo pra ela é você, entendeu? Então, ela está com a energia, a atitude de se libertar, de realmente aproveitar o agora, tá? Porque essa pessoa, o tempo está passando, ela não está aproveitando a vida dela, e você representa a mudança no caminho dela. recado do universo pra você, grande amor, vale a pena dar o primeiro passo, faça um esforço, relacionamento de vidas passadas, por isso a conexão de vocês é tão forte, vocês já se conheceram antes, vocês já tem um elo com essa pessoa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe um coraçãozinho verde no comentário, compartilhe ele com seus amigos, venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Beijo.